E é unido da Tizuca, desembarca na avenida para coroar o rei Luiz do Cefão. Vem aí, Bruno Ribas! Está presente a nação tijucana! Alô, Borão! Entra em cena, tijuca! A minha emoção vai te convidar, canta a tijuca. Vem comemorar, me terá tão branca, e todo um papão pra coroar o rei Luiz do Cefão. A minha emoção vai te convidar, canta a tijuca. Vem comemorar, me terá tão branca, e todo um papão pra coroar o rei Luiz do Cefão. Nessa viagem eu vou, nessa viagem arrecada, tua clareia a inspiração. Beijo a minha mesa encantada, com as belezas do Cefão. A minha emoção, meu olhar. Brilhão de terra distante, ai que visão distante, se a veste não. Mulher da equipeira, e no tempero da feira, o barro, o mestre e a criação. Manda caru, a flor do cangaço, tem chote menina, nesse arrasta pé. Ô meu padim, santo abençoado, é promessa eu pago, me guia na fé. Manda caru, a flor do cangaço, tem chote menina, nesse arrasta pé. Corromou meu padim, santo abençoado, é promessa eu pago, me guia na fé. E em cada, em cada estação, a triste batida, eu vim no caminho, me dazeleira. A margem do circo espanteio mal, portanto, formando o país cultural. Simbora que a noite já vem, saudades do meu sol, João. Respeitado é o januário, seus oito braços, de hoje em dia só. Com uma serenata, o tênis vou cantar, no meu pé de cega, festejo ao luar. Te julgar, a flor do cangaço, anuncia, na carrua se dá por virar. Hoje tem coração, a minha emoção, vai te convidar, nada a te julgar. Vem comemorar, em terra da branca, encontra o paguão, pra coroar, no meio do sertão. A minha emoção, vai te convidar, nada a te julgar. Vem comemorar, em terra da branca, encontra o paguão, pra coroar, no meio do sertão. Essa viagem é um voo, essa viagem é um voo, essa viagem é um voo. Sua salinha, a inspiração, fez a realeza encantada, com as bellezas do sertão. Sua salinha, o meu olhar. Brilhou entre as mães, a divisão do cirurgião, se abre a mão. Brilhou entre as mães, e no primeiro da feira, o barro veste a criação. Brilhou entre as mães, a flor do cangaço, anuncia, na carrua se dá por virar. Brilhou entre as mães, a flor do cangaço, anuncia, na carrua se dá por virar. Santo abençoado, né? Brilhou entre as mães, a flor do cangaço, anuncia, na carrua se dá por virar. Brilhou entre as mães, a flor do cangaço, anuncia, na carrua se dá por virar. Brilhou entre as mães, a flor do cangaço, anuncia, na carrua se dá por virar. Brilhou entre as mães, a flor do cangaço, anuncia, na carrua se dá por virar. Salve o rei do sertão, é assim que se faz